Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos desmontar a Riva 500, e olha lá atrás, quem que vai desmontar? E aí rapaziada? E aí Riva, você está na missão aí, sobrou para você mesmo? Rapaziada, cheguei cedo aqui, agora esse cara não trabalha nunca. Ô louco, mas eu estava editando vídeo de madrugada. O cara se diverte, ele não é o meu trabalho, acho que. Trabalha nóis, velho. Aí eu falei, eu já passei a receita para você. Ó, quem trabalha muito, não tem tempo para ganhar dinheiro. Não, mas isso aí é verdade. Não é? E quando ganha, não tem tempo de gastar. E quando ganha, não tem tempo de gastar. Eu falei, ô Riva, daqui uns dias você vai estar ganhando 100 mil por mês, não tem como gastar. 100 mil reais por mês? É, ué, é a meta de todo brasileiro, ganhar 100 mil reais por mês, não é não? Rapaziada, eu estou longe, velho. Ô louco. Eu estou longe aí, a minha meta é pagar minhas contas, depois do que sobrar, a gente gasta. Então, eu já estou saindo da fase de pagar contas, eu já estou quase terminando de pagar minhas contas. Ah, está bom. Aí, está gostoso, hein? Está bom. Rapaziada, então o Riva está aqui, ó. A gente buscou ele lá em São Paulo, ele estava lá no Marião da GESCAP. Ah, no GESCAP. Busquei ele, ele vai passar aí uma semana aqui na Autogiro. Então, os fãs do Riva que quiser vir aqui tirar a foto, é só chegar e ir para a vontade. Encosta, encosta. Encosta aqui que o Riva vai pagar a coca para nós. Não. Ele não toma coca? Não. Se fosse um suco aí de maracujá... Ah, então beleza. Então, suco de maracujá eu pago. Aí, está sério. Então, fechou. Agora, a gente vai procurar aqui o que aconteceu com aquele barulho, né, que houve no motor, que provavelmente a gente suspeita de ser câmbio. É. O que você acha que aconteceu nesse motor, Riva? Eu suspeitava a embreagem, mas já desmanchei ali, a embreagem está ok. Filé do boi. Vai ser câmbio mesmo. Então, é isso aí, rapaziada. A embreagem já desmontou. Não tem o rolamento quebrado, não tem folga aqui no eixo, nada. Eu creio que foi alguma engrenagem do câmbio mesmo, porque a moto funciona normal. Então, vamos desmontar esse motor inteiro e dar uma averiguada aí, né, Cauê? O homem está aí hoje. Rapaz, eu falei para a galera, foi uma semana aqui. Quem quiser vir tirar uma foto com o homem aí, aproveita. E eu já dei o kit para ele já. Deu um bonezinho da Futec e o outro já está com uma coisa. Olha, olha, a Futec, olha, olha. Futec e camisa do outro giro. Já vai falar que vai vir projeto novo ou deixa para o próximo dia? Rapaz, deixa lá uma votação para a galera. Deixa a votação. Vamos deixar a galera comentar. É. O que a galera comentar, não é faz. Rapaziada, o Riva vai ficar uma semana aqui. Ele falou para mim, que é o E, que em três dias ele faz o motor dois cilindros. Quando o dois se une, aí então faz um dia e meio. Hã? Aí fica um dia e meio, então. Isso era o encontro que muita gente comentou. É isso aí. Mas eu esperei bastante, cara, para conhecer. Olha, o Riva ficou triste com uma coisa só. O que? Ele falou assim, ah, mas não tem uma mig lá? Eu falei, não tem. A hora que ele chegou é muito consciente na gig, né? Eu falei, eu já imaginei, esse cara queria um amigo. Um amigo eu consigo derreter ali em uma hora, quatro, cinco quilos. Rapidão. Rapaz. Eu derreto um quilo em quatro, cinco horas. Olha lá. Demoradão. Por isso que eu gosto da mig, velho. É, porque é rápido e ágil. É rapidão mesmo. Você fazer esse motor, o motor dois cilindros, foi o primeiro. Eu fiz em outro dia, velho. Sem conhecimento de nada do assunto. Aí, ó. Só os livros. É, hoje, os caras da Itália, aquilo é uma maladiçoada. É, meu. Como se infeliz. Meu sonho ainda é conhecer um cara daquilo lá, trabalhando no chão. Eu também queria ver. É, os caras lá, as galinhas passando, cachorro passando. Você pode comprar uma passagem de lá e ir para lá? Vai eu, seu, Cauê para lá. Você tem coragem? Você fala talhadeira. Rapaz. Talhadeira tailandês não sabe. Você sabe falar tailandês, eu não sei não. Só que o professor vai falar talhadeira. Qual que é a língua tailandês? Você sabe, Coelho? Ah, é. Aí, tira a camisa, uma cara assim, desamarra na cara assim e pica de chinelo. Os caras, os caras são foda, foda, foda. Quer ver coisa diferente, não vê os vídeos de Riva retífica não. Vai lá, os vídeos da Tailândia que você vê que é loucura. Lá, o bagulho é mais embaixo. Então, deixa a galera voltar, voltar aqui. Deixa a galera voltar aqui, que a gente quer que faça um motor dois cilindros. Vai juntar o Riva e o Cauê para fazer um motor dois cilindros aqui. Isso aqui não é motor original não, já é um motor fuçado. Eu falei para ele que ele não gosta de ser um original não. Não, é motor fuçado. Nem começar um pistãozinho pequeno para a gente vir aumentando ao longo do prazo. Mas tem que ser fuçado. Original, aqui o foco é a preparação, né? Ô, Nardinho, chega aí. Chega aí rapidinho. Tá uma votação aqui. Para a galera fazer. Vai juntar o Riva e o Cauê. O Riva vai ficar uma semana aqui. Para montar um motor dois cilindros. O que você acha? Bom. Mas fuçado, não é original. Bom. Mas só se a galera quiser. Se os comentários for que sim, beleza. Se não, vai não fazer não. Acho que não vai querer não, Riva. Vou não, vou não. Imagina. Rapaziada aí, ele não gosta de coisa nova não. Gosta de ficar na merlice. É mesmo? Não vou querer não. Ah, então vamos esperar. Vamos aguardar para ver aí o que eles acham. E a gente te dê os comentários para a gente iniciar esse projeto aí, se a galera quiser. Se não, não é antes a gente perder tempo, né? Ver para ver e ouvir para ouvir. Então, beleza. Então, foca em arrancar esse motor do quadro aqui. e nós já voltamos aqui já. Rapaziada, ó. Nego Bala e Riva daqui arrancando o cabeçote da Riva 500. Vamos desvendar esse mistério. Vamos ver como que é aí o motorzão. Primeira vez que vocês vão ver o motor aberto dentro da Autogiro, mano. Os caras colaram. O Riva colou o motor ali mesmo. Que o bagulho, rapaz... Fala assim, Riva. Vazar não vaza, mas para descolar também. Tem que ser bem colado. Tem que ser colado, senão, né? Mas tem uns aí que montam o motor sem junta e sem cola, Neidinho. O que você me fala? Então, certeza que vai... Ah, rapaz, nós montamos sem junta. Mas nós montamos com cola. Tem uns que é mais doido que nós. Monta sem junta e sem cola. Não é junto sem nada. No vazando não está bom, né, mano? O que importa é não vazar. O que importa é não vazar? Não vazar está bom. É, eu não uso cola, sabe? Se você não usa no vazando, está bom. Eu gosto de usar cola. Mas eu uso cola e no vazando está bom também. É, eu gosto de usar cola. Cola é comigo mesmo. Rapaz, que sorte. Olha o tamanho do... Olha o tamanho do Toguro que o Neidinho está na mão aqui, ó. Toguro. 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 Então, o motor está inteiro. Aí, rapaziada, ó. Está achado ainda, hein? Motor filé. Está achadinho ainda, ó. As cavinhas não trocou válvulas. Aí sim, meu motorzinho está achado, bicho. Ô, velho. Está uma iluminada aqui, ó. Tu acha que eu não me preocupei nisso, não? É? Eu acho que eu vou fazer de todo jeito. Se um dia tu abrir... Ah, o cara destachou. Destachou o motor e você não está correndo. Fez de ir com mal vontade. Ah, o cara... Louco. Aí, rapaziada, ó. Tu acha que eu sou algum otário? Pronto. Pronto. Fala, rapaz, cara, tudo doido. Gosta de preparação. O cara fechou o negócio comigo. Já mandou os comandos preparados. Aí, destachar o motor. Né? Você trouxe esses dois vão tacar metanol para dentro dessa moto. Eu sabia que eu ia fazer mal dar isso. Vou dar uma taxinha aqui. Aí, ó. Copa de... Rapaziada, olha aqui o cabeçote. Vamos mostrar aqui embaixo das válvulas. Cuidado para não cair o chapéuzinho aqui. Olha lá. Cabeçote filé. Todas as válvulas aí. Tranquilo e bonito. Certo. É isso aí, ó. Ô, tem uns caras que zoam eu aqui com esse motor, sabia? Ah. Trouxe agora dois cabeçotes para trincar de uma vez só. Ah, velho, mas... Mas, olha aí que aqui tem o nosso serviço, meu amigo. De recuperação. Aí, ó. Se trincar um cabeçote desse aí, já sei que é cupim de ferro dele. Rapaz, olha o tamanho de solda, rapaziada. Olha o tamanho de solda que tem aqui, velho. Aproximadamente aqui uns... Dois centímetros de solda. Vinte milímetros de solda, rapaziada. Então... Um de dois cabeçotes. É. Então vai trincar e olha o zóio de quem falou. O zóio vai trincar. Aí, ó. Está perfeitinho o cabeçote. Top, top. Então o motor aqui... E outra coisa que eu não te falei. Ele está alongado a rosca aqui para a vela da CB Twister, da nova já. Ah, vela da CB Twister. Essa vela aqui é curta. Você pode olhar que ela não alcança. Não chega... Ah, entendi. Não chega no final. Pode pôr uma vela... Tem que ser a vela mais longa. C50. Não. Não, 150 essa. Ah, que é a 250. CB Twister. Da Twister. Ah, aquelas brisques que nós temos, acho que já dá. Compridona. É, as brisques já vai dar certo. Vamos pôr duas brisques aí e pau. Passeada, os caras tirou aqui a parte de cima. Os pistões estão zero porque a gente foi uma volta na rua. A gente não chegou a andar. Então, somou ela só dentro da loja mesmo parada. Então, pelo menos a gente sabe que parte de cima, parte de motor, não aconteceu nada no motor. Eu estava preocupado. Tudo top. Quando eu vi o vídeo que ela chegou estralando o câmbio, eu fiquei despreocupado porque quando é motor, motorização, porque a motorização é ruim e o câmbio é outro. Se fosse motorização, eu não me preocupava porque ia gerar alguns danos, né? Cabeçote, cilindro. E ela não ia nem ligar, não ia nem funcionar. É. Mas como ela chegou funcionando, eu fiquei tranquilo porque é câmbio. O câmbio, o cara resolve fácil, 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 né? Isso aí. Mas faz umas engrenagens também, se precisar? Se fazer? É, mas faz umas engrenagens também. Se tiver a fresa aí, já faz, velho. Aí, ó. Se tiver uma alteria. Vai, faz, filho. A fresadurazinha ali, ó, já vi que não faz, mas se tiver um... Não, mas tem um cara ali que tem ali, rapaz. Então, você não sempre precisa fazer uma engrenagem ali, hein? O cara faz. Aí, rapaziada, ó. Então, agora vai desmontar a parte de baixo e vamos ver aí o mistério, ver o que aconteceu nesse motor aí. Rapaziada, já abrimos um lado aqui, ó. Já apareceu, então, o primeiro virabrequim aqui, certo? O Riva já meio que suspeitou de um problema ali. Só vamos terminar de abrir para ter certeza disso, né? E já falo para vocês o que é esse problema. Aí, rapaziada, ó. Se ela abriu já agora a outra carcaça. E tá aqui o virabrequim, rapaziada. Olha aí. Rapaziada, tá aqui o real motivo. Ó. O flange que o Deus vira. Hã? Por algum acaso, aí ele desalinhou. Pegou. Pegou nessa engrenagem aqui, ó. Ó. Chegou quebrar a engrenagem, Riva ou não? Olha lá, ela pegando lá. Rapaziada, então, olha aqui. Você deu o flange sem dizer? Parece que nem o câmbio quebrou. Ah, rapaziada. Não quebrou? Quebrou não. Ah, não quebrou o câmbio não. Ele comeu a... Ele ia tornar o flange até? Rapaziada, o Riva fez um flange que separa, que une, na verdade, os dois virabrequim, né? E acabou desalinhando e pegou no câmbio. Eu falei para você, Riva. Porque aqui só tem doido, mano. Aqui os caras rapazes, eu falei para você. Ô, neguinho tem a mão pesada, a culpa é de neguinho, né? A culpa é do neguinho, eu também acho que foi a culpa do neguinho. É. Quem acha que foi a culpa do neguinho, deixa os comentários aqui. É a culpa do neguinho, né? A culpa é da culpa não foi nem não. Quem acha que foi a culpa do neguinho, deixa os comentários aqui, rapaziada. Eu vou arrancar aqui agora, ó. Olha que virabrequim, é pesado esse virabrequim, né? Olha o tamanho do flange do trem, né? Para você fazer para alinhar um virabrequim no top, no top. Então, ó, arrancou o virabrequim. É pesado, neguinho? É. Não seria os avolantes aí? Não, é pesado não. Ó, aqui no meio, essa biota de bolacha aqui, ela não desalinha. Não desalinha? Não. Desalinhou. O que foi que desalinhou aí? Vai ver qual foi a que desalinhou. Aparentemente foi essa aqui, ó. Desalinhou ou virabrequim mesmo, você acha? É, do lado da embreagem. É, ó, está vendo aqui, né, que diferença? Porque isso aqui está longe, em relação a esse. Aham. Esse aqui aparentemente está alinhadinho. É. Certo então o que, Riba? A gente travar o pino na sorte. É. Aí resolvou o problema. Para garantir, agora a gente vai... Vai fazer isso aqui, ó. O que a gente faz nos nossos motores de corrida, ó. Olha aqui. Esse virabrequim aqui é o virabrequim de 190. É isso aí. Então, motor forte é assim, Riba. Tem que estordar, não tem jeito. É, porque eu sou teimoso, virabre. Eu tenho que parar de ser teimoso, porque todos os motores que eu fiz, assim, ele deu esse B.O.zinho. Todos. Só que esse aqui eu confiei, confiei porque ele entrou muito pesado. É, né? Mas errou um pouquinho, a queima, acontece isso. Né? Desarra, dá uma desalinhada. Errou um cilindro ali com a queima diferente. Não tem jeito. Então é isso aí, rapaziada. A gente desvendou o problema. Não foi nada de grave. Não quebrou câmbio. Não quebrou pistão. Não quebrou nada. Para os linguarudos aí, falou que o motor, a gente tinha quebrado o motor em... Fala que não é quebrou o motor em uma hora, que não é quebrou o motor aqui. Cara, pelo amor de Deus, que eu recebi de mensagem. Não tenho noção. Ó, tu gira quebrou o motor. Os caras querem te queimar. Os caras querem... Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Então, para os linguarudos, o Riba, que falou isso, está aqui a prova. Do que, tipo, não foi nada demais. Realmente foi um acontecido. Desalinhou, vira brequim. E a flange que o Riba fez, ó. Ela acabou raspando aqui na... Tocou nessa aqui. É, e a gente viu que a engrenagem aqui é uma goia é forte mesmo, hein. Ela comeu a flange. Olha aqui. Ela comeu a flange aqui e não fez nada na engrenagem aqui. É bom o câmbio ou não? É bom o forjado, né? Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Próximo vídeo vai ser a montagem e o funcionamento desse motorzão aqui. Dessa vez vai perrar, vai perrar. Dessa vez o Neguinho vai conseguir acelerar tudo. Não. Espera aí, quem vai testar, sou eu. Ah, vai ser você? Depois eu passo as instruções, como é, o Neguinho pode acelerar. Então, beleza, rapaziada. A gente vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, briga. Tchau. 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 Tchau.